A dia 15 agora tem o do Bronx. Charles do Bronx, pô. Vou tá botado nos comentários. É, tu comenta também no combate. Ah, é, tu vai tá comentando, massa, massa, pô. Eu comento há sete anos que eu só comentaria isso aí. Porra, foda. Eu fui comentar aquela luta do Anderson Silva, que ele quebrou a perna. Pô, meu amigo, né? E aí, como que é? Aí travou a voz, o caralho gritou no ponto. Fala, fala, não conseguia falar, meu irmão. Como é que vai falar? Caralho, tu tá... A reação é de choque, né, porra? Teu amigo, a perna do cara virou um elástico. Ah, virou um elástico. Aquela cena... Não, aquela cena foi bizarra. Ah, eu só de lembrar me dá um... Como é que conserta essa porra? Também é com pino e parafuso. Pino e parafuso. Aí, nesse caso do Anderson, ele colocou aquela... Aquele que fica aparente, entendeu? Que fica por fora, assim, os ganchos. Ah, tô ligado, tô ligado. Porra, puta. Teve um tempão recuperando, né? Mas recuperou. Recuperou o rosto, porra. É impressionante a medicina, cara. É verdade. É impressionante como um corpo pode quebrar e voltar. Mas também tá ali, o pino tá ali. O psicológico do cara, o cara pra fazer isso, ele é um monstro, né? Tá claro. Se ele ficar pensando no pino, ele não treina mais, né? É, verdade. O teu braço demorou quanto tempo pra voltar ao normal? Eu vou te falar, eu lutei depois de seis meses. É? Mas podia ter lutado depois de seis meses? Não, era uns oito, né? Uns oito, nove, né? Mas aí veio a coragem, né? A coragem. A coragem. Mas o Nego liga e dá coragem, velho. Vai lutar tal, tal, tal. Quanto? Tá, beleza. Entendi. Ele garantiu, é, coragem máxima. É, por essa. Ah, Nego encoraja, mas com bônus. É, não encoraja. É, ele fala, ah, não, pô, por isso não. Ah, mas tem isso aqui. Ah, então agora deu coragem em cima. Você pensa em voltar a lutar? Não, não, já parei, já parei há seis anos, né? Cinco, quase seis. Vai fazer agora em agosto, faz seis anos. Nem se fosse que ele achou o Mets de estrela. Nem se o Whindersson Nunes te desafiar. Então, não, cara. Assim, eu tô com vontade de não se tapar do J. Paul, né? J. Paul, aquele ele merece. Pela classe, pela classe dos atletas de MMA. Aquele merece o tapa. Pior que ele ganhou do cara, né? Que era ex, ele era o ex-oficiário. Ah, pelo amor de Deus, né? Foi o que eu quero falar do cara que ele ganhou também. O cara que ele ganhou, não sabe. Ele é um lutador de wrestling. Entendi. De luta agarrada. Então, ele não sabe lutar boxe. Pode cair, pode cair. Aquilo foi uma covardia que ele fez, né? Entendi. Tu arrebentaria ele? Lógico. Lógico. Aquele ali eu bato. O Jake Paul, ele é peso pesado? Não, ele deve pesar uns 90 quilos, 80 e tal, né? O cara é grande, né? Ele é grandão. Ele é grandão. Não, eu vou te falar. E ele é bom. Ele é bom? Não é ruim, não. Ele é bom. Bizarro, né? O youtuber aí, virando lutador. Não, ele é bom, cara. O cara começou a fazer vida pra criança. Mas isso é maneirão. Eu acho maneirão, pô. Não, eu também acho, também. Tá ligado? E tá rendendo bastante. O Whindersson é bom, sabia? É, o Whindersson é bom? É bom. Você já... Já treinei com ele. Ah, é? A gente treina ali na Capital da Luta. Onde só treinam lá vários caras. Onde que é a Capital da Luta? É ali perto do Jardins, ali Pinheiros, ali perto do Pinheiros, ali pra cima. E o Whindersson treina lá direto. Treina lá, vai. Três, quatro vezes por semana. Ah, da hora. Ele parece que tá hardcore. Ele até tirou uma foto com o dente quebrado esses dias aí. É, velho. Caralho. Não, velho. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Sim, sim. Não, e ele tá pegando pesado. Porque, tipo, é difícil treinar pra valer a luta, assim. Você tem que... É tipo, lutar. É uma parada, assim. Você tem que estar disposto a... Você tem que treinar duas vezes por dia. Você tem que treinar uma vez de manhã, uma vez à noite, né? Pra treinar, assim, no nível 10. Como era a sua rotina quando você tava no teu auge, assim? Como que era o treinamento? Acordava de manhã, fazia logo um treino mais de sparring e tal, essas coisas. Mais de luta, luta, luta. À tarde, uma preparação física. À noite, um treino mais técnico. Porque se você fazer o treino de luta à noite, você não consegue dormir, né? Porque... Você fica na adrenalina. Entendi. Tchau.